Bom, eu tenho curiosidade de saber, Sidney Sampaio, por exemplo, qual foi uma situação mais constrangedora ou mais divertida, pode ser em qualquer sentido, nesse campo do relacionamento com mulher que você já viveu, tirando a transa na lanchonete? Tirando a transa na lanchonete, já tive ejaculação precoce, por exemplo. Isso foi muito constrangedor, porque eu não estava acostumado com isso. Era muito jovem. É, e foi muito engraçado. Sorte que a menina era uma querida, uma pessoa compreensiva e tal. Então, assim, a gente acabou rindo horrores da situação. Mas eu fui frustração máxima, porque eu queria tanto aquela menina, tanto, 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 e aí, quando aconteceu, durou dois minutos. Eu falei, não, volta a fita aí, peraí.